Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para continuar o nosso modo história do GTA V, pessoal. No último vídeo a gente fez um golpe com a galera, o Trevor, o Michael e o Franklin. Agora a gente tem uma missão aqui com o Michael, ele está muito próximo aqui da casa dele. E vamos ver o que tem para a gente aqui. Vamos chegar. O que está acontecendo com você fumando na minha casa? Você sabe, desde que o meu caro de palha de casa se tornou, você se tornou um homem mais grande. O cara também, bem, né? O esporte em meus momentos difíceis significa o mundo para mim. Olha todo esse cigarro ali já. Olha o louco da yoga lá. O cara é chato, mano. Fazer yoga com o cara. Então, Fab, se você pudesse me fazer tão feliz e meleza como a minha esposa, seria um trabalho bem feito. Que conversa é essa, velho? E aí, meu irmão. 1, 2, 3 Vai, agora é o Mark Eu não sei o que é isso Tá, tem que... Tá, tem que... Respirar e soltar, né? Minhas costas Você é um homem burro, Mikel Yoga? Ela é bonita Por favor, Mikel, mostre o que você pode fazer Você pode botar tudo? Tô soltando errado depois que ele tá... Tá, vamos lá então Tá, beleza Segura o ar Excelente Talvez há esperança para ele Um pequeno, pequeno, miniscule, talvez Em sua boca Outta mão Okidok Quem pensava que fosse possível? Essa posição aqui é mais chata que as outras Travou eu acho Coisa estranha Tá chegando alguém na casa dele ali, eu acho Sou o rei da ioga, rapaz Aqui ó, já peguei esquema já Vai, solta, isso Caramba, rapaz Caramba, rapaz Eu vou sentir algumas emoções, tudo bem Lembre-se, filhos Não espere o desconhecido Nós somos o desconhecido Show-nos, Amanda Eu não acho que Michael está com isso Ele pode surpreender você Plank Plank Chaturanga 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 Beleza Tudo está fluindo em mim Vai, vamos lá então, vai Tá nessa mesmo, vamos até o fim agora Eu espero que tenha tempo para o ioga para te salvar Vire, por favor, Michael Vire através da maus Nós precisamos falar com os filhos sobre terem uma sessão de família Vire suas linhas, elas funcionam, sim? Se você tinha encontrado ioga antes, você não teria sido assim com o coach Pegue o ar e solta-o O cara que aprende rápido, rapaz Você pode nos agradecer agora por te salvar da maus Vire, por favor, Michael Deixe-o ir Se é demais, vá para a pose de criança Seus pulmões funcionam, sim? Seus pulmões estão funcionando, não é? O cara já falou isso umas 5 vezes Ok Pegue o ar e solta-o Outro da maus Isso é o que eu estava falando, você não pode ver como bloqueado ele está? Você chegou um longo caminho hoje, Michael Sim, depois você vai chorar como um bebê Chorar como um bebê, sai fora, mano Os chakras estão completamente bloqueadas, não se preocupe com ele Show-me-me o ar e solta-o Estou feliz de ter ajudado com sua impotência, Michael O que você disse? Suas energias sexual foram bloqueadas por você Eu posso fazer com meus pedidos Vá para? Vá para? Vá para? Vá para? Vá para? Vá para? Ei, enough com isso! Yoga é a resposta, Michael Mas qual é a pergunta? Ah, por que eu sou um moron? Nós estamos deixando e nunca voltamos Boa! Você está só, você patético psicopata F*** você Professor é taradão, mano Ei! Boney! French! F*** Yogi! Vá até o quarto do time Jimmy! Você ainda está aqui? James! Vá para! Oh, sim! F*** você! Sabe o que? Se fosse uma... Boa TV Eu estou falando em sua mão, Holder Sim, você derrubou o outro, não é? Vamos lá, eu quero ir para uma hora Eu tenho que ter um amigo Eu tenho que ter um amigo Ok, então eu vou encontrar ele com você Vamos lá, eu quero sair da casa Eu não vou só Vamos lá Isso é f*** 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 F***? Afinal de molestar seus amigos online É f*** F*** Eles não são meus amigos Eu não sei o que você vai falar com ele Entra no seu carro O carro já está aqui fora F*** F*** Onde está seu amigo? Burger Shot Burger Shot Burger Shot Marco tentando ser um bom pai, né? Cara é meio ausente, cara é meio estranho Eu e os garotos, nós vamos ao diner depois da classe todos os dias Eu não tenho mais shakes, frases... Eww Por favor Você sabe que você está realmente me assustando Eu estou tentando se relacionar com você Não Você está tentando me levar em uma jornada de nostalgia Você é tão clichê Ah, diz o Dope Smoking Game Plan Nossa Mãe Eu conheço Eu conheço A mask vai passar O monstro foi exposto O que você está falando? O verdadeiro você Aquele maldito e maldito Você pretende ser um pai Mas você me ame, não é? Eu não me ame, Jim Quantas vezes... Eu te amo Olha Você realmente tem que ser meu amigo? Sim Eu realmente É esse maluco aqui Eu 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 O Cuidado é engraçado, cara Vamos, faça isso algum O que? Cara estranho, mano Podemos voltar direto pra casa, por favor? Ok, mano Bora então Tem chofer aqui no bagulho Então, quer uma bebida? Estou conduzindo Porque normalmente você é um tipo de entre as linhas brancas Frente para o tipo de pedaço Passa isso pra cá Já está ficando alucinado O carro já está puxando sozinho Que viagem é essa, velho? Como o carro está puxando? O carro não anda mais linha reta A gente chegar vivo lá está bom demais Vai expulsar o carro Deixou na rua Alguém está arrastando o Michael aí Vai sonhar Macaco? Planeta de macaco? Nave espacial Nave espacial Inclusive até parece os caras aí Mexeram nele e devolveram Agora já estou no controle Que rocha O cara é só de cueca O cara é só de cueca Hino de ponta Já acordou O cara acordou no meio do nada Só de cueca, velho Só de cueca Beleza, hein? Vamos pegar essa bike mesmo aqui. Ele já está perto da casa dele, já. O cara simplesmente deixou o Michael lá na rua e aí coisas estranhas aconteceram, né? Até que ponto foi sonho é difícil saber. Essa bicicleta é um lixo, cara. O negócio não anda, não. Agora é pegar uma ladeirinha melhor, mas já chegamos aqui. Vamos lá, vamos entrar. Olá! Eu estou de volta! Michael, acho que você finalmente perdeu a cabeça. Meu comportamento recente e as companhias já me preocupava muito. Tá, basicamente a mulher está falando que vazou. Você usou drogas enquanto dirigia. Na verdade, foi o menino que passou a droga pra ele. A gente decidiu se mudar por um tempo. Eu sei que você diz que eu sempre acto como eu estou em um filme. Bem, isso não é isso. Eu acho que eu vou falar com um alívio. Eu estou realmente confuso. Por favor, não tenta nos contatar e não tentar nos matar. Você se matou. Amanda. É, a mulher abandonou o Michael, velho. Ficou sozinho agora. Alguém falou em yoga. Não consegui prata. Está lá abandonado na casa. Yoga está disponível em... Daí tem um iconezinho ali, né? Dá pra fazer yoga, velho. É uma coisa que sinceramente eu nunca fiz, eu acho, aqui. Ninguém lembrava que dava pra fazer isso. Bom, pessoal. Então é isso aí. Vamos encerrar aqui o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Um pouco de yoga, um pouco de STS. Foi bem louca essa missão. Se curtiram, deixa o like aí pra apoiar a série. Que na sequência a gente volta com mais vídeos aqui. Do modo história do GTA V jogando no PC. Certo? É isso aí. E até mais.